Eu não consigo prender por mais tempo. Claro que consegue. Aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio. Esqueceu? Mas eu ainda tenho a sensação de que eu vou morrer. É só tentar não pensar nisso. Ou pode ficar mais forte. Levar esse corpinho de desenho animado ao limite. Ô, Jax, para com isso. Para com isso. Você para com isso. Beleza. Lá vou eu. É, beleza. Agora o pome não ficou azul. Olha, está aí algo novo. Agora está ficando vermelha. Ô, agora laranja. Amarela. Verde. Ô, olhem só. Ela está ficando azul. Ela já estava azul. Parece que a troca de cores acelerou um pouco. Por que quem está fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque para cada um aqui acontece uma coisa diferente. Por exemplo. O Kingo começa a brilhar. O cabelo da Hagata fica todo espetado. A máscara da Gengly começa a girar. E Zubo o endurece por completo. Meus membros ficam... Ah, vai se for. E o efeito contigo? Ele se recusa a mostrar para a gente porque é um covarde. Ah, eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é. Ô, dá para parar com isso? Por que está todo mundo à toa quando há uma aventura novinha em folha? A aventura de hoje é... O mistério da mansão Milden Hall. É isso aí. Tá na boca do povo que essa enorme mansão mal-assombrada tá cheia até o talo de atividades para normais. E cabe a vocês desvendar os mistérios profundos dessa casa e também capturar todos os fantasminhas que conseguirem. E pela primeira vez na história, vocês podem... Cadê Zubo? Eu bolei essa aventura muito legal e muito madura só para Zubo. O que? Os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe. Mentira, só sim. Enfim, todo mundo para a distorção fractal. Tá na hora da aventura! Olha, que lugar assustador. Eu tô ansiosa para ver como Caim trabalhou os elementos de terror. Olha, tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror. Por favor, eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. Ah, qual é? Isso nem dá medo, vai. O que foi? Por acaso tá com medo do aspirador de pó? Olha aí, seja legal com ela. Olha aí, seja legal com ela. Ela tem tido dias bem difíceis. Ela e todo mundo aqui. Gangly, concorda comigo? Alguém ouviu isso? Ai, eu sou fã das minhas. E hoje eu vou ser o seu guia. Por que eu não consigo botar eles no lugar? Eu me lembro do meu primeiro sobressalto. Mas não sei por que não estão voltando. Comigo não foi assim. Mas antes de continuar a sua aventura, vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar. A porta da esquerda é a portinha comum. Classificação. Incrível. Para todas as idades. A porta da direita é a porta muito assustadora. Classificação. Sobre as urnas maiores de idade. Agora quem decide são vocês. Jax! Que foi? Não era para a gente capturar todos os fantasmas? Qual porta a gente escolhe? Não sei não. Vamos tentar isso aqui. Não se apavore, Gangly. Eu vou pegar a sua máscara. Então essa que é a porta assustadora. Zubo, aparece. Eu só quero conversar com você. Ah, já sei. O quê? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo, eu só quero chegar ao cerne de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras. Você pode ferir os sentimentos da bolha. Sentimentos da bolha? Deixa eu te falar dos sentimentos dela. Vamos falar dos seus sentimentos. Eu... O que você anda pensando? Bota pra fora. Eu... Prefiro não... Que figura! Continua. Não, é que... Eu já te disse qual é o meu problema, mas você nunca se lembra. Ai, deixa pra lá. A minha cabeça é um coco polido com cera de abelha. Nada! Escapa essa cachola. Bom, o que eu posso fazer pras minhas aventuras terem mais apelo pra você? Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara. Você só fica pensando nas suas aventuras. E não tem nada a ver com elas. Tem mais a ver com... Ah... Deixa pra lá. Você nem deve tá me ouvindo. Zubo, olha essa abelhinha que eu desenhei. Zubo, olha essa abelha. O que será que é essa coisa? Eu sou o Barão Theodore Mildenhall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa profana. Uma coisa maligna. Assumi a responsabilidade de passar cada momento em que estou acordado protegendo minha família dessa criatura. Torcendo para que quando eu finalmente a matasse, eu me veria livre dessa sensação horrível. Desse pavor inescapável. Mas eu me enganei. Quer saber? Eu tô começando a pensar. Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? Ah, tá. Legal, ótimo. Adoro essas aventuras. A gente pode usar isso aqui pra subir. Trancado. Tá trancado. É claro que tá trancado. Adoro coisas trancadas. Terça 4 de dezembro. Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura. E cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha parede. Meus problemas estavam apenas começando. Desfiei o meu olhar do corpo pelo que pareceu apenas um minuto. Quando olhei de volta, o corpo tinha sumido. A criatura não tinha morrido. E ela voltaria para recuperar o que eu tirei dela. Se alguém estiver ouvindo essa vida, eu só peço uma coisa. Não tire a cabeça das suas vistas. Esse é o meu alerta. Nossa! Mas que lugar inconveniente pra contar essa história. Ai, eu achei! E essa é uma escuridão bem inconveniente também. O que foi isso? Foi você? Não. Oh, espera. Quem te tocou agora há pouco? Ah, sim. Fui eu. Essa é a sua mão? É o meu olho. Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho. Ah, tá. Foi mal. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Então, por que você gritou? Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá pra sala de troféus. Beleza. Parece uma boa ideia. O que foi isso? O que foi o quê? Isso. Provavelmente são só imãs. Ou um barco. O que? Um barco? Seja lá o que for, a gente tem que ficar completamente em silêncio. Eu? Tá bom, beleza. Concordo. Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não. Que? Tem uma mosca aqui. Ai! Eu acho que você tá fazendo muito barulho. Eita, é uma mosca mesmo. E... Que matei? Eu acho que matei. Não consigo ver minhas mãos. Perdão, pode falar mais alto. Eu não consigo ouvir direito. Porra! Minha mosca! Corre! Abre, 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 abre! Pony, eu acho que essa pode ser a criatura das minhas. Abre, 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 abre! Abre, 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 abre! Não estamos subindo? Não estamos subindo? Por que não estamos subindo? Sobe! Eu não uso minhas aventuras pra torturar meus convidados. Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra. Ah, mas o assunto da conversa nem era esse. Eu tô cagando e andando pras suas aventuras. Mas eu, 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 então qual é o seu problema, Zubo? Eu tô me esforçando ao máximo pra me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba! Sou eu, lembra? É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo, eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só, eu só quero poder me sentir bem. Ah, é! Agora eu sei porque não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido! É só trocar suas partes indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tento encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Bom, voltando às aventuras! Deixa pra lá. Deixa pra lá? É, deixa pra lá. Deixa o que, ó? Caim, ninguém curte essas suas aventuras. Ha, ha! Curti tua piada, Zubo! A Hagatha é boa demais pra te falar isso. O Jax adora foder com todo mundo. A Gangly é muito tímida pra se impor. O Kingo é doido da cabeça. E a Pommeni, ela sempre volta traumatizada depois de uma aventura. Ah, Zubo! 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 Criar aventuras é a minha arte! A minha existência é só pra isso. É só nisso que eu... Sou bom. É, é... O que você tá dizendo pode significar que eu sou ruim na única coisa que eu sou bom. E isso... Isso... Isso é... 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 Ah, quem é o paciente nessa sessão de terapia? Ah, é! Temos que chegar à raiz das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas manchas e você vai me dizer a primeira palavra que vier à sua mente. O que? Ai, não! Onde a gente tá agora? Eu não sei. Parece... Uma espécie de adega. A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Atirei no amor da minha vida porque a confundi com aquela criatura. É irônico, não é? Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando um monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega, sem ter mais nada para proteger além da minha alma. E pelo menos eu vou matar o monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. O que acha de pegar a arma dele? Boa, é uma ótima ideia. Por favor, não ressuscita agora. Tá bom, eu não vou. Parece que só tem duas balas. Vamos fazer valer. Fica atrás de mim. O que acha que a gente tem um probleminha a caminho? Calma, deixa comigo. Eu resolvo isso. Bom, não foi tão ruim assim. Isso seria exatamente o que eu diria se eu não soubesse que a criatura da verdade era um anjo de Deus. O quê? E qualquer um que o machucasse seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais, que é onde se encontra minha alma. Eu peço desculpas, caros ouvintes, mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados. E os seus corpos e os seus corpos são o meu único milho para fazer isso. Ué, peraí. Como ele gravou a fita se ele estava no inferno? Então se preparem, porque o próximo suspiro que vocês terem lá embaixo será o último, e seus corpos serão meus. Que solta! Eu odeio essa maldita pintura! Hum, que delícia. Olha, eu sinto muito mesmo pelo seu marido ter te matado. Ah, sabe como os homens são? Sempre tem um monte de prioridades idiotas. É, eu sei bem. Se seus amigos o virem, tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele. Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega. Ah, eu vou perguntar isso para eles depois. Obrigada de novo pelo chá. Ah, eu me diverti a beça com você. Não há de quê. Pode vir me visitar quando quiser. Pode deixar. Deus parabéns, minhas queridas casquinhas e waffle inexpugnáveis. Vocês escolheram a Rota Pacifista e deveriam se orgulhar por serem tão legais. Mas infelizmente ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura antes que eu possa autorizar a volta de vocês. Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar. Essa não é bem a estética que as pessoas têm do inferno. Ah, não. A gente está literalmente no inferno agora. No inferno! É claro que eu viria para o inferno. Como é que eu poderia não estar no inferno? Calma. Tenta manter a calma. Eu sei que o Cain incluiu um jeito de escapar. Vou tentar fazer uma coisa. Olha, tem uma escada ali no fim daquele corredor. Pode ser a nossa saída. Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos. Mas ainda estou pensando no que aquela fita disse. Eu vou tentar ir correndo rápido. Espera, Tony! 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 A a a a a a a a... Você está legal? Não Eu acho que as almas são atraídas para qualquer coisa viva E querem um receptáculo para sair daqui Puxa Quatro anos de ciência da computação para isso Por quê? Cada dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro Eu sabia que as coisas iam acabar assim Ele quer que eu sofra Eu estou mesmo no inferno Não diga isso Você não está... Bom, tecnicamente eu acho que a gente está Mas deixa isso para lá Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? É, foi culpa minha a gente ter vindo para aqui, não foi? Eu sinto muito por isso Me fala uma coisa Kingo, por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo, não é? Eu não me lembro muito bem das coisas Ficar cercado pela escuridão sempre... Me transporta para um certo momento Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos Mas nós dois fomos parar no forte juntos E estava escuro A escuridão parecia acalmá-la um pouco As arestas ásperas e serriadas dela se aplainaram E ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma Mas se acalmou o suficiente para eu poder acariciá-la pela última vez Antes de ir para o porão Quando eu estou cercado pela escuridão A minha mente sempre volta para aquele momento Você tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha Ela era engraçada e criativa Gostava muito de insetologia No passado eu odiava insetos, mas Ela me fez gostar deles Não é a minha lembrança mais animadora, mas Eu pelo menos tenho controle sobre ela Eu sei como você se sente Nesse Cerco Às vezes parece que tudo É em vão É Mas não é Não quando se tem gente que se importa com você Boas lembranças têm poder Apegue-se a elas E valorize as pessoas à sua volta Nunca se sabe quando elas vão partir E nesse mundo O pior que se pode fazer é Fazer alguém acreditar Que não é querido e nem amado Que bom que você está aqui comigo Quer saber Eu andei pensando naquela última vida Ele disse O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último Talvez a gente consiga passar pelo corredor prendendo a respiração É que eu não sou muito boa em prender a respiração Olha Que tal a gente tentar Não ficar pensando nisso Se a gente sair e voltar lá pro circo Você vai voltar a ficar louco Você não vai se lembrar de nada disso Não é Não se preocupe comigo Contanto que você se lembre Vai ficar tudo bem Você é muito forte Pomni E eu sei que vai conseguir passar por isso Segura minha mão A gente vai atravessar junto Tá pronto? Ah, Domni e Kingo Vocês dois estão bem Deu muito medo Eu... Tô bem Na verdade O que aconteceu aqui? Ah, melhor nos cantar com isso não A Pomni foi muito valente Pelo menos eu acho que foi Você foi? Mais ou menos isso Aí, Hagatha Fala Eu só queria te dizer Obrigada por sempre se preocupar comigo Eu sinto que apesar das circunstâncias Eu nunca agradeci o suficiente Pela sua preocupação Ah, ah Obrigada Pomni Eu só... Eu quero garantir que você tá legal A gente se preocupa muito contigo Te lembraram de pegar minha máscara de comédia? Porra Não, e agora eu fico... Fico me perguntando se o Velho Oeste era... Era mesmo uma boa direção no fim das contas Eita ferro, parece que todos terminaram a aventura Estão voltando pra casa Rápido Finge que estamos numa sessão de terapia Tá bom Sejam bem-vindos, meus ordenhadores favoritos Nunca mais chama a gente disso E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não... Não foi tão ruim, na verdade Não sei se... Ah... Ah... Ah...